Não, eu tô um pouco nervosa, porque assim, ele é meu diretor, diretor do Segredo de Davi e eu queria muito que ele me escalasse para os próximos filmes dele, também queria muito que ele me desse uma oportunidade na publicidade e eu também queria muito, enfim, eu tenho vontade de fazer um filme. Tá, vamos conversar. Peraí que eu vou ter que respirar um pouco para poder continuar esse filme. Sorte que ela já fez um filme, né? Então, Diego, conta para a gente, falando sério, como surgiu a história do Davi? O Davi é um garoto branquinho, loirinho, que quer fazer cinema e acaba matando as pessoas. Começa a me olhar estranho, assim, geralmente, quando eu falo isso, eu acho que isso aí é. Sempre é um pouco a gente, né, o personagem, acho que sai de algum lugar mais íntimo e tal, então o Davi saiu um pouco disso. Não, tudo bem, assim, você falou que o Davi é um pouco você, mas a gente vai continuar mantendo contato sempre. Não, você não quer fazer filme, tem que ser, enfim, vamos lá, tudo pela arte. A coisa assim, semana passada... Coloca aqui uma parinha de Woody Allen, coloca aqui uma parinha de Woody Allen. Não, eu acho que eu tô com aquela síndrome do... Eu falo que eu tenho a síndrome do Benjamin Button. Eu continuo com a cara de criança, mas vai enrugando. Rolou um amor, uma empatia, desde o primeiro momento, né? Rolou. A gente se apaixonou platonicamente, tá, gente? É um outro lugar da paixão. Foi irreversível. E aí, assim, parece que eu conheço o Diego há milênios. Milênios. É tudo uma estratégia, né, da coisa para pegar o ator e trazer para junto. Ah, tá, você, pensei que você estivesse falando que eu tava te seduzindo para conseguir o ator. Não, não, a gente... Jamais faria isso. Não, gente, pra quem não sabe, a Gisele, ela foi um anjinho nesse filme, porque ela trouxe várias coisas importantes pra gente, o primeiro talento dela, a boa vontade, apresentou muitas pessoas importantes pra gente conseguir concluir esse projeto, inclusive o próprio filho, que é o Davi, que fez um trabalho assim, um trabalho médio. Mais ou menos. Vamos ver, vamos estar ali analisando no cinema, né? É, vamos ver, assim, um menino que ele vai na televisão, o que ele vai fazer no cinema, né? Quando você escreve um papel para um filme, você imagina um arquétipo na tua cabeça, né? Um tal do physique de rôle, que as pessoas falam. Quando eu olhei vocês dois juntos, eu conheci o Nicolas e a Gisele de uma vez só. Então, meio que foi inevitável. É a mãe e o filho, é a Sofia e o Davi. Quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos de idade, eu tive a ideia desse filme. Eu não sabia se ia ser um filme, se ia ser um curta, que a gente fica nessa dúvida, né? Eu sempre quis ser cineasta, sempre quis ser diretor, mas eu achava uma coisa muito longe, muito inatingível, sabe? Os anos foram passando, eu fui fazendo outras coisas. Quantos anos? Passaram uns 3, 4 anos. Você pensando no Davi. De repente, eu consegui uma oportunidade de ir para Los Angeles, rodando várias produtoras, aprendendo com o mercado norte-americano. E, de repente, eu tinha um produtor do meu lado, um distribuidor do outro. Eu falei, é agora. Se eu não falar que eu tenho um filme agora, eu não falo nunca mais na minha vida. Exatamente. Aí eu cheguei e falei, então, eu tenho um filme, é a história de um menino que é um psicopata, mas, na verdade, ele não é, não sei o quê. E aí eu cheguei para ele, apresentei o filme, ele gostou muito, falou, me manda um roteiro. Eu falei, tá bom, te mando um roteiro. Cadê o roteiro? Cadê o roteiro? Não tinha roteiro nenhum. Cheguei em casa, eu morava. Chico Xavier, encarnando roteirista, concentrei nas energias criativas. Send-me 3 dias. Send-me 3 dias, 3 garrafas de café. Eu peguei e fiz um roteiro, mas aí eu falei, como é que eu fiz isso tão rápido? Porque já estava há tantos anos na minha cabeça. Claro. E filme, pelo menos comigo, é assim. Você fica matutando aquilo, sabe? Você fica pensando como poderia ser, como poderia ser. E aí, de repente, ele vem. E vem inteiro, ele vem de uma vez. Comigo foi assim. Eu acho que é um filme diferente. É. Eu acho que é um filme que ele faz um tipo de cinema, que é um cinema que eu acredito. Que é um cinema que atinge as pessoas. Ele pode ser popular, mas ainda assim ele oferece algo a mais que não só um entretenimento vazio. O Davi, ele é um filme de gênero. O que é um filme de gênero? A gente se acostumou no Brasil a fazer... Na locadora, na época que existia a locadora, a gente ia nas prateleiras e tinha ação, suspense, terror e filme brasileiro. Não era isso. Como dizer, filme brasileiro fosse um gênero por si só. Muito louco. E não, por quê? Porque a gente não colocava em caixinhas o tipo de filme. A gente não colocava dentro de um formato esperado, tá? Então, isso que é um filme de gênero. O Davi, o segredo de Davi, ele é um filme de gênero. Ele é um filme de suspense psicológico. Ah, legal. Com toquezinhos milagres de terror. Eu acho que ele tá num lugar, por exemplo, do terror que tá, por exemplo, o Iluminado, que tá o Bede Rosemary. Claro, guardadas as devidas proporções, são grandes clássicas do cinema. Ele tá nesse lugar do terror psicológico, da pessoa se desintegrar. Você tá acostumado a ver o Fragmentado, você gosta, você tá acostumado a ver o Cisne Negro. Bom, a gente pode falar da série, o Bates Motel. O Bates Motel, todas essas séries legais de hoje, eu acho que ele tá nesse mesmo lugar de tipo de cinema. Eu acho que a gente tá num momento que a gente tá dando muito mais opção pro público de tipos de filmes diferentes. É isso que o nosso mercado precisa. A gente não pode ter uma prateleira escrito o cinema brasileiro. Dá uma chance pro segredo de Davi, que eu acho que vocês vão se surpreender. Sempre gosto de parte estética em geral. Eu gosto muito de cabelo, maquiagem, figurino, direção de arte, as coisas que eu mais gosto. E assim, o Davi tá primoroso nesse filme, né? Eu acho que a parte estética é o que eu... Tem diretores de cada tipo, sei lá, você pega, por exemplo, o Wes Anderson. Ele é um diretor super estético, ele é um diretor de arte. Então, os cenários são incríveis, as roupas, né? Sim. Só que você pega um Woody Allen, o que brilha ali? Viria o texto. Eu acho que eu sou um diretor muito mais pro lado estético também. Conselhos para novos cineastas ou candidatos aos quem tá cursando? Primeira coisa, eu acho. Eu acho que pra você trabalhar com cinema, eu acho que você tem que se especializar em alguma coisa. Começa com pós-produção, começa com montagem, começa com fotografia. Vai estudar câmera, vai estudar lente, vai ser o melhor naquilo. Porque não tem desculpa hoje. Você coloca no YouTube, você tem tudo. Você tem como estudar sozinho. E tem a portfólio. Se você gosta de filmar, se você gosta de fazer, vai fazer curta. Vai lá na tua faculdade, na tua escola. Vem pro YouTube. Vem pro YouTube. Fazer sério no YouTube. Filma os amigos, pega de ator. Vai ser ator, vai ser maquiador no outro, vai fazer som no outro. Legal. E vai fazendo... Eu fiz uns oito curtas horrorosos. E um longa... Horroroso também. O longa espera que você está horroroso. Foi super premiado, né? Sim, eu acho que eu fiz oito ruins pra fazer um bom. Mas se eu não tivesse feito esses oito ruins antes, então você aprende cinema fazendo. Faça, porque hoje não tem desculpa. Você pega um celular hoje e você faz um filme. Você pega o Tangerine, por exemplo, que é um filme que foi feito inteiro no iPhone. e explodiu em festival o mundo inteiro. Cara, você vê que não tem mais desculpa? É. A pergunta inicial é qual é a dica que eu dou. A dica que eu dou é vai na sua. Porque se você acredita num tipo de arte, num tipo de cinema, num caso, faça esse tipo de cinema. Porque se for pra errar, erre do seu jeito. Bom, pessoal, se vocês estão curiosos pra ver do que filme a gente tá falando, essa pretensão de filme que a gente tá falando, você clica aí embaixo que tá o trailer do Segredo de Davi. Um filme que a gente fez com muito carinho, suspense psicológico, brasileiro, diferente, dá uma chance pra esse filme. E se não gostar, me xinga muito no Twitter. Me xinga muito no Instagram. Dá joinha, dá seu like, se inscreve no canal, essa coisa fofa. E eu vou encerrar perguntando uma coisa pra você. Já teve problema com atriz? Com atoa? Encerra. Encerra esse vídeo, pelo amor de Deus.